Como eu prometi a vocês, eu fui pesquisar um pouco sobre a chlorela, a espirulina. Pesquisei também pelo Satizabgol, que é o psílio, e fiquei olhando um pouco o que tem na internet em relação a essas coisas, que é a perspectiva da naturopatia, do orto-molecular, mas ainda mais da naturopatia, essa história de superalimentos. Você precisa desse superalimento porque ele vai transformar a sua vida. Então, a gente já viu aqui no curso que o Ayurveda, o principal superalimento qual é? O Agni. Para o Ayurveda, se você tem um bom Agni, você consegue fazer com que o que você come do teu arroz e feijão nutre o teu corpo se você não tem. Você acaba tendo muitas dificuldades, mesmo comendo o berry não sei o que, o pólen não sei o que lá, a alga não sei o que, o negócio sintético não sei o que lá. O principal superalimento que existe no Ayurveda é o Agni. Estando claro isso daqui. Eu já tenho aqueles vídeos da clorela e da espirulina, mas sempre vale a pena estudar um pouco mais. E o ponto é que no Ayurveda o principal que tem descrição é do psyllium. Porque o psyllium é uma coisa que tem nome em sânscrito. Ele se chama ou isabigol ou satisabigol. E ele tem uma característica, em relação a que a gente estava conversando das excretas, que o intestino de vata, ele quando está instável, ele muitas vezes prende e outras vezes solta. Vocês vão encontrar isso com uma certa frequência e ela vai falar. Como é que funciona o teu intestino? Você pergunta e ela responde. Depende. No geral, prende, mas às vezes solta. Ou às vezes é mais solto, mas prende. Tanto faz. Ok? Então, o psyllium, ele tem essa característica de tratar tanto o hiperfluxo quanto o hipofluxo no sistema gástrico. Ok? Porém, ele, no geral, vai ser considerado coisas um pouco mais antivata. Os atributos dele, classicamente, são pesado, oleoso, pegajoso. Tem os gostos dos raças madura e cachai, traduzido como doce e adstringente. E tem o vira, que é um negócio que a gente ainda não conversou muito, de resfriar. O que é importante da gente saber disso agora? O psyllium, se você trabalhar ele com gengibre, ele vai ter um efeito muito mais adstringente. Se você trabalhar ele com canela, ele vai ter um efeito muito mais doce. Então, o psyllium, ele é uma coisa que você sempre deveria pensar numa fórmula. E não exatamente sair tomando cápsula de psyllium à torta e à direita. Quando é que seria bom tomar o psyllium sem outras coisas? Quando o corpo tivesse com os atributos dos opostos disso. Leve, ressecado, duro, etc. Porém, eu vi na internet, pesquisando, que ele é tratado para questões de açúcar no sangue, etc. E a minha impressão, eu não posso dizer que eu já tenho experiência suficiente para afirmar isso, mas a minha impressão é que existem vários tipos de psyllium radicalmente diferentes. E um psyllium faz uma coisa, outro psyllium faz outra. Ok? Então, essa é a primeira advertência em relação ao psyllium. Eu já vi o psyllium descrito muito mais para coisas anti-cafa do que para anti-vatas. Me parece que o psyllium clássico que o Ayurveda descreve é mais anti-vata e o que a gente hoje em dia tem mais modernamente é mais anti-cafa. Mas isso ainda está em fase de pesquisa. Coisa que vai ser bastante importante para quando a gente começar a falar da clorela e etc. Uma coisa, classicamente isso é falado no Ayurveda, é erva nascida no Himalaia, que tem um monte de força. E outras ervas que não são nascidas no Himalaia, mesmo que seja na Índia. Então, existe a conotação de que, sei lá, a laranja produzida na Bahia não tem o mesmo efeito necessariamente do que a laranja produzida em São Paulo e etc. Ok? Então, muito cuidado. Quando vocês pegarem uma informação e falar, ah, o psyllium é X, a clorela é Y, o... como é que é o nome disso? A espirulina é Zeta. Sempre observa o que aquilo está fazendo em você. E observa o que está acontecendo nas pessoas que você, de alguma forma, está comentando, que está aconselhando, etc. Então, no caso da clorela, antigamente ela era produzida de uma maneira bastante natural. Hoje em dia, ela é produzida de uma maneira bastante artificial. Ou seja, a clorela antes era uma coisa que tinha um nascimento muito mais em lugares, não escuros, na palavra certa, mas que o sol não batia diretamente. E hoje ela está sendo cultivada para ser mais rápida, a luz direta do sol. Isso proibido já faz com que a erva seja completamente diferente em termos de propriedades. Então, no geral, a clorela tem como principal efeito a capacidade de aumentar ódias no nosso sistema. Fazer com que o nosso sistema imunológico fique mais intenso. Ok? A gente já conversou um pouco de ódias aqui no curso. Mas a ideia é que ele, no Ayurveda, seria um Rassayana. Como que no Ayurveda clássico, a Malak tende a ter essa posição. Dos três, a clorela é o que é o menos empitecedor de todos. E eu te diria que ele potencialmente, dependendo da clorela que você está tomando, se ela foi produzida com sol ou sem sol, ela seria talvez o antipita dos três. Mas seria interessante usar ela com a babosa ou com gui para ter um efeito mais antipita, com certeza. A clorela tem esse papel de desintoxicação no corpo, desintoxicação de metal pesado junto com a espirulina. Mas a espirulina, a gente vai ver que ela tem uma característica muito mais voltada ao anticafe. E para pessoas que estão com peso excessivo, ela é recomendada para as pessoas que querem emagrecer. Então, pessoas que estão com baixo peso, abaixo do peso, quer dizer, não deveriam usar a espirulina. No caso da clorela, principalmente se for usada com guia, açúcar mascavo ou babosa, etc. Isso já não vai ter esse efeito tão desintoxicante. No Ayurveda, se você pega uma clorela e você toma ela de manhã cedo, naquela água morna com limão, ela tem um efeito desintoxicante muito mais evidente. Se você toma ela antes do almoço, ela não vai ter esse efeito desintoxicante, ela vai ter um efeito muito mais nutritivo. Então, no geral, a nossa nutrição, ela vai falar assim, ah, pode ter esses efeitos. Mas não prescreve, não orienta adequadamente. Quando usar aquilo, vai ter um efeito. Quando usar aquilo outro, vai ter outro efeito. Por exemplo, água morna com limão no Ayurveda, se você toma de manhã cedo, em jejum, isso tem um efeito. Se você tomar depois do almoço, isso tem um efeito completamente diferente. Então, não é o efeito da água morna com limão que existe no Ayurveda. É efeito da água morna com limão usada num determinado momento do fluxo do vata, daqueles panteavários que a gente já viu, e do sistema digestivo em relação ao cafapita e vata, ok? A gente está tendo só um primeiro olhar em relação a isso. Mas no Ayurveda, um princípio terapêutico, uma herbologia, ela sempre vai ser coordenada com um ritmo, com um ritu, que vai fazer com que, eventualmente, a mesma coisa, por exemplo, o harirakumari, daquele de comprimento de cúrcuma com balbose, possa ter um efeito muito mais forte no teu sistema gástrico do que exatamente no teu, na tua pele, ok? Então, no Ayurveda, o que sempre vem acompanhado de um quando. Que horas você está tomando essa clorela vai ter um efeito bem diferente se você tomar ela de manhã cedo, no início da hora do pita, no final da refeição, e assim vai para o psyllium e etc e tal. Mas a gente ainda não está entrando nesse tema da farmacologia de uma forma bem decidida. A gente está começando a soltar algumas ideias no ar para quando a gente voltar a isso. A gente, pelo menos, saber que a gente tem que pensar dessa forma. Quando a gente está pensando num princípio terapêutico, a gente está pensando no princípio terapêutico, aonde ele vai ser, digamos assim, transportado, portado, que é o conceito de vahana, o veículo, ou anupana, dependendo da forma como você estiver lendo. Ele vai ter qual o horário do dia que isso está funcionando em termos de vata pitikaf, em termos de digestão, e qual o vaio que está mais ativo. Isso é uma coisa que, no módulo que vem, a gente vai começar a sentir um pouco mais o nosso nada e o nosso pulso. Essa é a história dos panchavaios e etc e tal. Vai começar a ficar uma coisa que a gente vai pesquisar no nosso dia a dia. A gente vai falar, nossa, era tão bom quando a gente só tinha que ver o atributo que a gente estava comendo. A gente, daqui a pouco, vai começar a sentir o atributo na pele, na veia. E sobre a espirulina, voltando. A espirulina, ela, de acordo lá com o site do Joyful Belly, ele tem os atributos todos de vata. Ainda que ele tenha esse efeito de desintoxicação, eu acho que era principalmente de mercúrio, etc e tal, ele tem os atributos de lagu, tchala, ushna, bichada, e ele põe também o atributo de manda, o que é uma característica interessante, que não é de vata, mas o ponto é que a principal diferença da espirulina para a chlorela é que a chlorela, ela pode ser utilizada, a princípio, em pessoas que estão com um problema de peso, mas que estão com um problema de baixa vitalidade, com infecções recorrentes, etc e tal. Coisa que no Ayurveda, classicamente, a gente usaria o Amalak. Seria fácil de correlacionar ela em termos de efeito. A espirulina, ela tem um efeito muito mais de desintoxicação também, mas ela no Ayurveda teria alguma semelhança com o Haritaki, que são duas das ervas mais clássicas do Ayurveda para lidar com o metabolismo no nível celular. Vocês vão ver nas descrições de internet que tanto a chlorela quanto a espirulina, elas trabalham muito o que é chamado na medicina moderna de inteligência celular, medicina, vamos chamar assim, contemporânea, alopática, o que você preferir. Que na perspectiva do Ayurveda, isso está relacionado ao conceito de TEDx, que é o quanto, entre outras coisas, a tua célula consegue fazer a função que ela tem que fazer de uma maneira bem feita. Por exemplo, quando você está com o teu TEDx baixo, você chega no trabalho, você liga o computador e aquela planilha ou qualquer coisa que seja, que deveria ser fácil, parece que fica tudo confuso na tua mente, tudo sem clareza mental, e isso é falta de TEDx, ok? Da mesma forma como isso existe macroscopicamente na nossa cabeça, isso existe também no nosso nível celular, quando a nossa célula fica um pouco mais inteligente, ou fica um pouco mais burra. E tanto a clorela quanto a espirulina parecem que ajudam as suas células a reconhecer o que precisa ser jogado fora, como quita, como material metabólico que vai virar excreta, malar, ou como sara, como aquilo que vai virar dato, como aquilo que vai virar insumo para o teu corpo se regenerar, se refazer, não necessariamente se regenerar. Mas a ideia importante da gente aqui é que a perspectiva do Ayurveda e como a gente deve tomar essas coisas vem depois de você fazer considerações sobre o Agni, ok? No geral, o que acontece nos detox modernos é que a pessoa durante uma semana, ou etc., consegue um efeito benéfico daquele processo de limpeza, porém, como o vato ficou hiperacelerado, como ele ficou, digamos assim, desconsiderado do processo de desintoxicação, depois a pessoa começa a ficar com muitos gases, ou a pessoa começa a ter algum desequilíbrio no sistema gástrico dela, e aquela desintoxicação não aumenta a longevidade dela no longo prazo, ok? No Ayurveda, no geral, a gente deve usar as coisas para cada estação. Então, mesmo uma pessoa mais vata, eventualmente, num período de primavera, talvez possa usar uma espirulina. Mesmo uma pessoa mais kafa, talvez no outono possa usar um pólen, ou uma gelé real, que ainda seria mais quente. Lembre-se sempre que a nossa classificação em termos de vata, pita e kafa não é para a pessoa e para a constituição dela, é para o desequilíbrio. E isso evita a gente criar essa armadura muito rígida demais, que, ah, eu sou vata, então eu não posso tomar espirulina. Eu vi aquele vírgido que espirulina emagrece e sempre um vata não pode usar espirulina. Não. Ok? Uma pessoa com desequilíbrio de vata provavelmente vai se ferrar com espirulina. Uma pessoa com desequilíbrio de kafa, talvez com a chlorela ela seja um pouco fria demais. Mas isso é a ideia do que está acontecendo com aquela pessoa naquele instante, naquele segundo. Lembre-se sempre dessa frase. Várias pessoas falam isso. Não só o rugue. O Ayurveda cuida de pessoa. Naquele instante. Naquele contexto. Quando, quem, como e onde. Sem isso, o Ayurveda não vai poder dizer para você que espirulina, qualquer coisa, etc. e tal. É o ideal. Ok? Até aqui? Tudo claro? Sim? Sim! Partiu para a próxima turma? Escreve para que a gente se fala por lá. Namastê!